Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vou a falar, vou a ler uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração aí, estando sentada Está em 2 Coríntios 8 e fala assim, a coleta para os cristãos pobres de Judeia Também irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia Como em muitas provas de estibulação, houve abundância de seu gozo e como a sua profunda pobreza Superabandou em riquezas de sua generosidade, aleluia, glória a Deus Igreja, Pablo nos ensina aqui por esta palavra que tudo é por a graça de Deus Tudo é pela graça de Deus por meio da fé depositada em nosso Senhor Jesus Cristo E se hoje estamos aqui neste lugar, é pela graça de Deus Eu não sei como você vim hoje a este lugar a adorar ao Senhor Eu não sei o que acontece hoje em sua vida, eu não sei o que está acontecendo na sua família Declara a graça de Deus sobre a tua família, declara a graça de Deus sobre os problemas, sobre a tua situação, sobre esse negócio que tem Declara a graça de Deus, porque todo tem que reconhecer que todo é por a graça de Deus, aleluia Deus abençoou grandemente a esta igreja amada, aleluia Ven novos tempos para esta igreja, o Espírito está ministrando que novos tempos de renovação, ven para esta igreja, acredita igreja, novos tempos de renovação, ven para a sua vida, aleluia Ven para a sua casa, ven para a sua família, reciba essa palavra, aleluia, porque vem direto do coração de Deus, amém o coração, aleluia Para vocês em esta noite, bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Igreja, quero agradecer em esta noite, a todas essas pessoas que han sido generosas com essa igreja de Macedonia Que aun com sua profunda pobreza, eram ricos em generosidade Assim esta igreja, hoje está sendo rica em generosidade, porque ha ajudado a que muitas pessoas que estão precisando, puedan ser abençoadas por meio de vocês Muito obrigada Agradeço a oportunidade